Olá e sejam muito bem-vindos, eu sou o Wacky, galera, bem-vindos a Kingdoms Life aqui no canal do Wacky, é muito prazer ter vocês comigo. Galera, esse jogo aqui, ele tá em Early Access, vou tentar deixar o link aqui na descrição pra vocês. É um jogo que me chamou muita atenção, porque ele tem uma pegada Civilization, só que ele é pixel art, e ele tem a economia do jogo, eu diria, é muito mais bem trabalhada, tá? Eu vou jogar aqui uma jogatina, ainda não manjo de todas as mecânicas aqui, mas eu já quis trazer isso aqui pra vocês, tá bom? Então, quem se interessar, o link tá na descrição, se você gostar de Kingdoms Life, deixa aqui nos comentários, porque isso aqui é episódio piloto, pode se tornar uma série, dependendo do interesse de vocês, tudo bem? Então, vamos lá, galera, eu acho que vocês vão gostar de verdade, tá? O jogo aqui me chamou bastante atenção. Lembrando, esse jogo aqui tá sendo desenvolvido por uma pessoa só, tá, galera? Um jogo totalmente indie, é insano o trabalho que ele tá fazendo aqui. Vamos lá, novo jogo, tá? Eu vou também tentar ir comentando algumas coisas, alguns aspectos aqui dentro do jogo, que mostra como o desenvolvedor ainda não tem, assim, muita experiência no ramo, tá? Vou mostrar pra vocês já já. Então, aqui é o número de países, né? Nações, você pode estar contra, a favor, enfim, fazer aliança e tudo mais. Deixa quatro aqui, tá ótimo. Efeito de dia e noite, a gente vai deixar ativado. Poder, poder PMC. Eu não tenho a mínima ideia do que é isso, então deixa desativado. Eu acho que algum poder, assim, God, enfim. Vocês já viram Rise to Rings, que na verdade mudou o nome agora, não me lembro qual que é o nome do jogo agora, mas eu trouxe aqui pro canal como Rise to Rings. Você tem alguns poderes ali de deus, né? Eu acho que alguma coisa assim. Crise deixa ativada aí, porque, né, enfim, faz parte do desenvolvimento econômico. Invasão, deixa sem invasão. Nomes dos países, deixa aleatório mesmo, tá ótimo. Nós de comércio, um, deixa somente dois. E a era, né, você pode começar em diversas eras aqui, você vai terminar o seu nível tecnológico. Vamos começar como tribo. Vamos, vamos num mapinha menor aqui. Continente perdido. Ah, será? Escandinávia, talvez? Cara, eu gosto da ideia. Ilhas não, Ilhas não. Crimeia poderia ser legal. Caribe. Balcãs no sul. Zimbábue. Sicília. Sicília é bem legal também de brincar. Vamos brincar em Madagascar, simplesmente porque sim, certo? Quem nunca quis construir uma civilização em Madagascar? Faz sentido, né? Vou começar aqui, galera. Eu vou mostrar pra vocês do que se trata o jogo. O jogo me chamou bastante atenção. Ele é um jogo de turno, tá? Uaca, mas assim, jogo de turno não tá totalmente diferente de Grand Strategy que você vê hoje em dia? Cara, tá e não tá. Se você pensar, o Grand Strategy também é feito por turno. Por exemplo, vou trazer aqui na realidade de Europa Universitários 4. Europa Universitários 4, o menor turno dele é dia, né? Mas vários dos cálculos acontecem no mês. Então, na verdade, ele é meio que um turno quebrado. Você vai jogando dia, 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 até que vem, puf, o mês que faz alguns cálculos, certo? O Hearts of Air, ele também é em horas. Em particular, o Hearts of Air é um pouquinho diferente ainda, porque ele tem uns turnos de horas. Ele tem outro turno que é de 3 em 3 horas. De 3 em 3 horas dentro do jogo acontece um cálculo diferente. E ele tem um turno também diário. Por exemplo, o grande poder político, essas coisas também. Então, é como se tivesse 3 turnos dentro dele. Dá a ideia ali que tá jogando suave, que você simplesmente tá rodando o tempo e tudo mais, mas na verdade ele é feito de turno em turno. E aí eu vou trazer outra reflexão pra vocês. Qualquer jogo, tá? Qualquer jogo, olha só, isso aqui é legal. Qualquer jogo, ele é feito de turnos. A diferença é que em muitos jogos, eles fazem alguma coisa pra te dar a ideia de fluidez. Então, você não viu exatamente o turno acontecendo. Mas qualquer jogo, isso da parte de programação, ele tem que ser feito em turnos. Beleza? Beleza. Mas enfim, isso aqui é um jogo de turno. Você tem que clicar no botão pra passar o turno e tudo mais. E é isso, né? Vamos colocar o nome da nossa nação aqui. Deixa eu ver. Consegui apagar? Beleza. O nome da nossa nação vai ser... Waka... Wakanja. Sei lá. Eu tô péssimo pra nome agora, galera. Não veio nenhum nome melhor na cabeça. Vamos colocar... Eu já tenho um símbolo aqui que eu quero, tá? Ele é esse aqui. Achei ele bem legal. Vamos colocar ele dourado. Cadê? Cadê o dourado? Aqui. Dourado. Beleza. Vamos colocar o... Oh, crap. Eu esqueci que muda. Eu esqueci que muda, galera. Opa. Pra trás. Vou colocar aqui. Vários cliques. Cliques, 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 cliques. Beleza? Ok. E aqui eu quero o dourado, certo? Aqui. Douradinho. Perfeito. Ok. Gostei dessa bandeira aí? Sei lá. Dá uma ideia de cruzar. Oh, crap. Você mudou o nome. Para de mudar meu nome. Bom, isso aqui já é algumas coisas, né, galera? E repara que quando eu clico aqui, ó. Não tem alguma coisa piscando pra indicar que realmente eu tô modificando ali. São pequenos detalhes, né? O jogo ainda tá em Eliasces, né? O jogo ainda tá em beta. Ainda tá sendo desenvolvido. Mas são pequenos detalhes que fazem diferença. Beleza? Beleza. Então, formação tribal, né? Agora é hora da gente fazer a formação tribal. Esse cara veio aqui. Eu adorei o texto desse cara. Parabéns pela sua ascensão ao trono, querido filho. Os grandeiros dizem que eu fui possuído por demônios. Isso não é verdade. É justo. E vou ajudá-lo com conselhos primeiro. Enfim, a tradução não deve tá tão fiel assim. Esse jogo aqui tá sendo desenvolvido... A galera é russa. Não me lembro exatamente agora de onde a galera é. Mas é uma cultura bem diferente, né? Então deixa eu dar um zoominho aqui. Aqui nós temos nossos colonos, né? É importante dizer isso. E ao redor dos colonos, né? Tem vários recursos diferentes, né? Esse lugar aqui que eu saí... É muito bom porque ele tem basicamente todos os recursos que nós precisamos no início do jogo. Eu acho que eu vou fazer settlement exatamente aqui. Talvez nós vamos ter dificuldades em encontrar minério, né? O que dificulta a produção de soldados. Mas tá bom. Vamos fazer settlement aqui. Então, eu vou clicar com o botão direito aqui. E vou clicar aqui, ó. Fundaram a cidade, beleza? Beleza. Funda a cidade, hein? Nossa cidade tá fundada. É a cidade de... Vamos editar isso aqui, né? É a cidade de... Vahwaka. 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 Meu Deus, horrível. Mas tá bom. Deixa a cidade, hein? Tá? E aqui tem uma visão geral da cidade. Agora eu vou tentar mostrar o quanto o jogo é complexo pra vocês. Primeira coisa. Eu tenho vários map modes aqui, tá vendo? Vários e vários e vários. Eu ainda não usei nem metade deles, pra ser muito sincero. Mas tem vários map modes, né? Que mostrem vários detalhes aí do... Do que que tá acontecendo em cada lugar, tá vendo? Beleza. Perfeito. Além disso, galera, aqui você tem visões gerais do que que tá acontecendo. Isso aqui é o... É o de pessoas. As pessoas que estão aqui, se você vai fazer uma reforma, o seu tipo de governo, né? E outras coisas desse tipo. Então, beleza. Aqui na frente você tem as políticas externas. Você vai declarar guerra. Você vai fazer paz, coisas desse tipo, né? Com outras nações. Deixa eu ver se eu tenho visão da outra nação. Eu tenho visão da outra nação, tá vendo? Então eu poderia, sei lá, declarar guerra contra ele. Não é o que eu quero fazer. Eu poderia, tá? Aqui, galera, nós temos aqui a nossa religião. Eventualmente nós vamos fundar a religião. E as religiões, ela tem alguns dogmas aqui. Algumas coisas pra seguir, tá vendo? Achei bem interessante. Vários bônus aqui que você pode ativar mais pra frente. Bem legal essa parte da religião do jogo. Eu gostei bastante. Então, aqui nós temos os recursos que nós temos nesse momento com a gente, né? Então eu tenho 10k de pães aqui. Eu tenho um monte de madeira. 20k de madeira. Muita madeira mesmo. Eu tenho algumas pedras cortadas, né? Se a pedra não estiver cortada, você não consegue fazer muita coisa com ela. Pedra bruta, eu não tenho nada. Eu tenho um pouco de peixe aqui que dá um pouco de comida. Isso aqui eu não sei o que é. E aqui, galera, vem outra coisa, né? Outra sugestão que eu tenho que fazer lá com os desenvolvedores depois. Repara que aqui você tem que adivinhar pelo ícone, né? O que é cada coisa. Bom, tem coisa que dá pra adivinhar. Mas isso aqui, por exemplo, poxa, isso aqui é bem parecido com isso aqui. Provavelmente algum tipo de bebida. Isso aqui, qual bebida é? Entendeu? É água? É cerveja? Eu não sei, né? Então, o que que tá faltando aqui, galera? Quando você passa o mouse em cima do recurso, vai lá qual recurso é, né? Isso aqui é uma coisa básica, eu diria. Mas que pra um desenvolvedor índio, e o jogo tá muito bem desenvolvido, na minha opinião, acaba passando batido às vezes, né? Só pra galera que tá jogando depois. Beleza. Então, esses aqui são os recursos. Aqui são as construções que nós podemos fazer nesse momento. As construções que nós temos acesso, tecnologia e coisas desse tipo. A gente já volta aqui, porque eu vou fazer algumas construções aqui nesse início, né? Aqui, galera, nós temos o nosso exército. Então, você pode criar alguns exércitos aqui. Temos atirador, temos lançador, tá vendo? Aqui mostra o que que você vai gastar pra fazer ele. Aqui, ó, você gasta 1.400 de ouro, 100 pessoas e o que mais? Deveria ser só isso. Deveria ser só isso. Porque ele deveria usar outros recursos também. Ah, tá bom. Ah, tá bom, tá bom, tá bom. Nem todo mundo tá mostrando recursos aqui. Beleza, ok. Então, a gente pode fazer uma atiradora aqui, por exemplo. Ou então, um Axeman. Axeman deveria ser necessário fazer Axe. Aqui tá aparecendo um zero. I don't know. Produção armazém. Modo de exibição do armazém. Existe um modo de exibição de mercadorias do armazém. Um modo de exibição de produção por... Ah, tá bom. Aqui é o quanto que eu estou produzindo por turno. Isso aqui é o quanto que tá guardado no armazém. Beleza. Tá. Beleza. Só que eu ainda estou achando estranho porque não tá mostrando a quantidade de coisas. Ah, quando eu coloco no criar, aparece. Beleza, ok. Então, se eu quisesse criar escadas aqui, galera, ó. Eu não conseguiria porque tá faltando isso aqui, né. Que recurso é isso? Tenho a mínima ideia, né. Me parece um estilingue, alguma coisa assim. Mas eu não sei precisar o que é, né. Então, isso aqui é o meu problema com o jogo até agora. Beleza? Beleza. Então, ali é o exército, né. Eu sabia que tinha alguma forma de ver o que eu precisava pra fazer a unidade, mas eu não tava, enfim, conseguindo aqui. Tranquilo, né. Então, beleza. Fechou. Aqui, galera, é o parlamento. A gente ainda não tem acesso ao parlamento porque a gente ainda não pesquisou o parlamento, beleza. E aqui, galera, é a parte da tecnologia. Por enquanto, né, nós não estamos... Nós temos zero de tecnologia. Conforme nós estamos produzindo tecnologia, nós podemos ir ativando o negócio, as coisas aqui, né. Isso aqui é na seta que eu controlo. O tamanho da árvore de tecnologia, galera. Muito grande, né. Insanamente grande. Gostei bastante dessa parte. Tem muita coisa legal ali. Aqui é a nossa economia. Tem o PIB, o saldo, tudo aqui, né. Tudo que gira, as construções, o quanto que eles estão te pagando por isso, tudo mais. É bem legal também. E aqui nós temos as nossas leis que, eventualmente, nós podemos ir passando, né. E cada lei, ela é composta aqui em lei da economia, lei do exército, lei da ciência, lei da governança. Muita coisa, né, galera. Então, vamos fazer tranqueira aqui. Vamos construir algumas coisas aqui. Primeira coisa, nós vamos precisar de comida. Então, já vamos construir... Na verdade, eu vou precisar de madeira. Madeira é mais necessário. Porque, galera, tudo vai madeira aqui, né. E tem uma coisa. Você só consegue construir uma coisa por vez. Eu não sei se isso aumenta mais pra frente, mas até agora eu só consegui construir uma coisa por vez. Por exemplo, aqui tá construindo a serraria, né. Funcionou, foi uma beleza. Se eu quiser construir outra serraria, ó. Não vai, tá vendo, galera? Só no próximo turno que eu vou poder fazer isso. Não existe uma mensagem me falando isso exatamente. Eu aprendi jogando. Vamos passar o turno aqui. Passei o turno. A gente tá no segundo turno agora, tá vendo, galera? Então, aqui o nosso PIB já aumentou. Porque nós estamos produzindo madeira e tudo mais. A nossa quantidade de ciência aqui aumentou um pouquinho também, né. Três pontos. As primeiras ciências, salvo engano, você gasta dez. Então, deixa ela aumentando aí. E vamos continuar construindo mais madeiras aqui, tá, galera? Serrarias. Porque vai precisar, galera. Madeira é um dos principais recursos aqui no início, né. Então, beleza. Três madeiras ali construídas. Nosso acesso aqui aos locais já aumentou, né. Deixa eu ver o que é isso aqui. O que é isso? É pântano. Ah, o que é que produz no pântano? Tenho a mínima ideia. Será que tem alguma coisa que precisa do pântano? Sinceramente, não sei. Bom, enfim. Vamos produzir um campo aqui, ó. De produção, tá. Campinho aqui, tranquilo. Produz aí. Campo de produção. Beleza. Vamos fazer um moinho. Moe mais que tá pouco. Moe mais que tá pouco. Moeu. E agora vamos produzir pão aqui também, né. Na verdade... Na verdade... Não tenho a mínima ideia como cancela. Eu não queria isso aqui, não. Botão direito, será? Não. Oh, no. Eu não quero aquilo ali. Tá bom. Já era, né. Construir. Eu deveria ter construído ele em cima do pântano. Porque já que é alguma coisa de produção, né. Ele poderia estar em cima do pântano. Agora, por exemplo, os campos. Ele realmente precisa de um lugar. Ele precisa de espaço, né. Ele precisa de algum lugar verde pra conseguir produzir. Beleza. Deixa eu passar o turno. Passou o turno aí. E olha só, galera. Vamos aqui nos recursos agora. E eu quero... Eu ainda não consigo comprar e vender porque eu não tenho isso ativo. Eu tenho 18 pontos de tecnologia ali, né. Cadê o armazém? Aqui. Não estou produzindo nada ainda pra fazer exército. Tá vendo? Isso é ruim, né. Mas também não tem muito o que fazer. Então, a primeira coisa que nós queremos habilitar aqui. Slinga? O que que é isso? A funda é um armazém barato, eficaz, longo alcance. Ah, então provavelmente eu preciso disso aqui. Provavelmente eu preciso disso aqui pra fazer aquilo lá. E o que que eu gasto pra fazer isso aqui? Eu gasto pedra e alguma outra coisa que eu não produzo ainda. Eu tenho a mínima ideia do que que é outra coisa. Eu gasto madeira, basicamente. Cara, como que eu produzo aquilo ali? Não tenho a mínima ideia. Não tenho a mínima ideia. Legal. Casa dos Anciões. Casa dos Anciões abriga conhecimento dos ancestrais, ganha mais 2 de ciência cada turno. Meio necessário, né. Mais 2 de ciência por turno. Vamos habilitar isso aqui e vamos construir a casa dos Anciões. Só que eu acho, salvo engano, que a casa dos Anciões é construída... Deixa eu lembrar... Ah, aqui. Clicando aqui em cima, certo? Certo. Casa dos Anciões a gente constrói ali por trezento de madeira. Então vamos construir por trezento de madeira. Pum. Ok. Construiu. Ah, eu acho que além da casa dos Anciões nós podemos construir mais alguma coisa. Então vamos construir aqui mais uma... Ah, mais um campo, tá. Vamos construir mais um campo aqui. Não pode. Na verdade não pode. Ok. Ah, eu queria ver aqui dentro... Cadê... Recursos. Beleza. Eu quero ver quanto de madeira eu ainda tenho. Tem bastante 17k de madeira. Eu queria... Eu queria mudar isso aqui pra ver quanto que eu estou fazendo por turno. Seria maravilhoso. Mas, enfim. Então 17k. Continua em 17k porque provavelmente eu não estou fazendo uma quantidade insana assim por turno, né? Só tenho 2k de grana ali, que é bem pouco. Mas tá bom. Então vamos lá de novo, galera. Vamos tentar construir aqui mais um... Fiquei em raia de motivo. Eu não consigo fazer isso aqui. Ah, falta grana. Falta grana, galera. Falta grana. Ok. Tá faltando dinheiro. E dinheiro a gente tem que vir aqui na economia, né? Vamos aumentar um pouquinho a taxa aqui, tá bom? Ó. Aumentar aqui um pouquinho a taxa, tá? Tem 6 edifícios ali. Vamos... Um. Aumentou a taxa. Beleza, né? Aliás, perdão. Isso aqui são subsídios, galera. A gente só aumentou a taxa ali e pronto. Certo? A gente tá gastando menos 300. Uau. Tem um edifício demais. Oh, God. Se eu dobrar os impostos, ainda não é o suficiente, né? Então eu tenho que... Vamos pra 4 aqui de imposto. Aqui pode ser bem ruim, mas tá bom. Bom, ok. Vamos ver? Não, ainda tá ruim, galera. Ainda tá ruim. Valeu base do imposto... Pra empresas privadas. Tá bom. Em particular, nós ainda não estamos fazendo grana, né? Isso é bem ruim. Não tem fábrica, não tem negócio, não tem nada. Oh, no! Bom, vamos continuar aqui com as tecnologias, então. Tomara que eles tragam alguma coisa para isso, né? Então tem o totemismo, justamente pra trazer uma... Opa, peraí, sociedade tribal e comércio doméstico. Os cidadãos e sua nação necessárias consumirão mercadorias do seu depósito pagando por eles. Uau! Eu realmente preciso disso aqui. Let's go! Consome aí coisas do meu depósito e vamos lá, né? A gente precisa de grana, urgentemente. Ok? Oh, crap! A gente ainda tá negativo, galera. Vamos ver aqui como é que tá a nossa economia. Ela não tá entrando grana, né? Não tá. Será que eu tenho que criar o comércio? Não tem. Não habilitou nada aqui. Bom, eles não estão usando nada no meu depósito, então. Tem um monte de coisa aqui. Tem peixe, outras tranqueiras aqui. Por favor, me paguem. Consigo vender coisas? Não. Ok. Vamos pra mais um turno? Beleza. Vamos de novo na tecnologia, né? Sociedade tribal. Para o desenvolvimento efetivo do Estado, é necessário monitorar a divisão das atividades na sociedade. Devemos controlar esse processo, permitir o acesso à divisão das atividades. Tá. Vamos colocar... Por que eu não posso pegar ela? Ah, falta mais um turno pra pegar. Oh, não. Tá bom. O Teniso faz isso. Praça principal. Praça principal atrai os comerciantes e aumenta a riqueza da cidade em mais dois. Mais dois é interessante. E Palisade, a estrutura defensiva permite aumentar a cidade. Ok. Vamos fazer a praça principal aqui, né? E se a gente consegue já alguma coisa com ela. A praça principal também a gente constrói aqui na casa. Cara, eu queria tirar os ao redor aqui, mas tudo bem. Vamos construir a praça principal aqui. Precisa de 300 madeiras, basicamente. Na internet de madeira nós temos. Então, construímos a praça principal. Beleza. Beleza. Ok. Vamos passar o turno. Ó o guarda. A gente tá muito sem dinheiro, galera. Ah, 414 de imposto, né? A gente tá pagando muito caro, porque tem muito edifício ali e tudo mais. That's not good. Talvez eu tenha que desativar alguns desses edifícios. Talvez. Galera, vamos aumentar aqui o imposto, tá? Passar ele pra 10. Tá, mínimo de 10 no que que vai rolar. Mas não tem o fábrica, não tem o negócio, não tem o tropas, né? Isso aqui... Tá meio ruim, mas... Vamos lá. Vamos ver se com 10 aqui a gente já deixa de ficar negativo, né? Por enquanto a economia é um problema. Yes. Ok. Não deixou de ficar negativo. A gente tem pontos ciências, pelo menos. E como é que tá aqui? 431, tá? Eu preciso de muito mais dinheiro do que isso. Provavelmente a gente vai ter que excluir alguma coisa aí. Mas pelo menos a gente tá menos negativo agora, né? O PIB tá subindo. As coisas estão indo devagar. Aqui do lado a gente tem desemprego. A gente tem emprego, perdão. 100% todos os assentos serão ocupados. Legal. Ainda não tá em 100%. Na verdade tá bem longe, né? Tem muita coisa aí. Tem muita gente aí e pouco lugar pra eles trabalharem. Essa é a grande verdade. Legal, legal, legal. Beleza? Vamos ver aqui se tem alguma tecnologia que possa nos salvar. Eu tô quase vindo com Sociedade Tribal. Tá, vamos com mais um turno, tá? Vamos ativar Sociedade Tribal. Vamos ativar Sociedade Tribal. Vamos ver se isso aqui vai dar alguma coisa. Extensão faz o quê? As pessoas estabelecem seus territórios. Então é hora de explorar e colonizar novas terras. Ah, interessante. Como é que tá a grana? Não, bem negativo ainda. Tá bom. Então estabelecemos ali nossa... Não quero a política externa, eu quero isso aqui. Tratados do povo, eu ainda não tenho. Eu posso fazer reformas? Ainda não, ok? Comida, materiais e arma. Quem é isso? Distribuição ao trabalhador. Distribuição ao trabalhador. Distribuição de comida. Ah. Nome de cidades, escravos, tamanho do país. Quem é isso? Você tem a capacidade de alocar a população para as indústrias. Você pode escolher qual a porcentagem da população que trabalhará na produção de alimentos, materiais e armas. Legal. Legal, vai ser assim. Pronto. Eu não tenho lugar de trabalhar em arma, mas já tá escolhido aí. Legal. Então é pra isso que serve aquilo lá. Foi inútil, né? Beleza. Vamos passar o turno, ver se a gente não vai falir. Quase falindo. 472, 171. 10 é o máximo. Tá bom. Ferrou. Ah, galera. Tá bom. Deixa eu só olhar alguma coisa. A gente poderia ter construído alguma coisa diferente. Eu, sinceramente, acho que não. A gente construiu tudo aqui e tal. Não sei o que. Tudo tranquilo aqui. Madeira, como é que a gente tá? A gente tem 17K. Eu adoraria ver como é que tá a nossa produção. Eu realmente adoraria. Tá? Ah, é aqui em looting. Mais 63, mais 1300. Beleza. Então, é isso, né? Armazenado. Ah. Viu o quanto que eu tenho? Isso aqui é o armazenado. Ah, isso aqui é a nossa produção. Beleza. Então, tá bom. Então tá bom. Agora eu entendi. Legal. Mais um turno. E outro turno. Perfeito. Só pra gente liberar mais uma tecnologia. A gente só tá sem negativo agora. Legal. Ah, que é isso? Férias. Todo mundo adora feriados. Implementar no final de semana. Regulares. Satisfação da população de lourar. Caso essa lei seja aprovada. Interessante. Ah. Palissada não adianta. Totenismo. Talvez fosse interessante, né? Atenção. As pessoas estabelecem os próprios territórios. Legal. Ah. Talvez, galera. A gente deveria vir com melhoração de pedra. O problema é que eu não acho que a gente vai construir isso aqui. Vamos ver. Móveis também seria boa, né? Recurso primário. Você também deve olhar fora do lugar. População média rica. Uma mercadoria bastante valiosa. A madeira é usada na produção. Onde vai esse móveis aqui? Vamos ver se a gente consegue fazer alguma grana com ele, tá? Ah. O que que dá pra fazer? Eu teria que construir, provavelmente, fabricação de imóveis. Cada nova construção custa 10%. 10% do quê? Né? Que é a questão. Ah. Eu consigo construir ela aqui? Não consigo. Ah. Ela custa 5.400, galera. Nem se eu quisesse, eu conseguiria construir ela, tá? Os 5.400 aqui. Nem se eu quisesse, iria dar certo. Beleza. Então, simplesmente, passar o turno e chorar um pouquinho. A gente só tá 70 negativo, né? Vamos passar o turno e passar novamente. Beleza. A gente começou a fazer grana agora. 25. E aí? Vamos rir, galera. Vamos com... Isso aqui. Acho que faz sentido. Beleza. Ok. Passa o turno. Quanto de tecnologia? Vamos com 15 de tecnologia aqui, pelo menos. Beleza. Eu quero habilitar... Ou habilitar a extensão de uma vez por todas? Nossa, 25. Tá bom. Deixa pra lá. Ah. Vamos com... Eventualmente, nós vamos precisar de mineração de pedra, né? Eventualmente. Por que que eu não posso pegar isso aqui? Isso aqui eu preciso do quê? Não eram só móveis? Custa 20? E daí não dá pra pegar? Não. Na verdade, ele precisa de férias, eu acho. I don't know. Talvez lanças. Talvez lanças. Vamos pegar mineração de pedra aqui. Ah, agora abriu a extensão de pedra. Beleza. Ok. E depois nós precisamos de bloco de pedra também. Vamos passar o turno. Passou, passou. Legal. Vamos pegar blocos de pedra. Ainda não dá? Tá bom. Vamos passar aqui mais, então. Mais uma vez. Tranquilo. Acabando o guerreiro não seria ruim, né? Ter. Rituais também. Mais um de religião por turno. Eu deveria ter peido isso aqui, galera. Eu vou e volto nas decisões, né? Eu sei. Mas, enfim. Ah... 20. Mais um turno. Vamos pegar aqui... Cara, vamos pegar estilinga agora? Isso aqui é produção de armas, né? Vamos pegar blocos de pedra, porque nós vamos precisar de blocos de pedra. Pronto. Tudo bem que a gente ainda não tem... Bom, a gente tem acesso a pedra aqui, aqui e aqui, né? Legal. Ok. Ah, 2.500. Se eu não me engano, tinha alguma coisa ali de 2.000... Não, é 5.400. Ah, deve ser de mais dinheiro. Alguém me dê mais dinheiro, por favor. Dinheiro tá sendo um problema aqui. Precisa que essa cidade cresça mais. Ah, legal. Deixa eu ver aqui, galera. Eu posso construir aqui o templo. Nós ainda não fizemos. Construiu 300 de madeira, então faz aí. Obrigado. Como é que vai a economia com aquela construção ali? Acho que ainda tá ok. Beleza? Essas coisas aqui eu ainda não consigo construir nada, porque custa muito caro, tá vendo? 5.400, etc, etc, etc. Daqui a pouco a gente vai dar mais emprego pra galera ainda. Um passo turno aí. Como é que tá a economia? 5.400, etc. Simplesmente isso. Recebo isso aqui, acabou? Eu não preciso construir isso, ok? Faz sentido. Interessante. O que isso aqui faz? Qualidade de vida afeta diretamente o bem-estar da população, tal. Bloco de pedra pra reconstruir os serviços residenciais. Ter esse recurso de estoque, acelerar o crescimento populacional. Uou! Definitivamente eu quero isso aqui. Como é que eu pego isso aqui? Que custa 20. Eu preciso de férias, tá bom. Vamos ativar férias, vamos ativar aquilo ali. Preciso de 20. E enquanto isso, galera, vamos construir aqui também nossa produção de... Uai! 5.400, 450 pedras. Eu deveria poder... Ah, porque aqui é pântano. Eu não posso construir no pântano, é isso? Exato. Beleza, ok. Vamos saber. Passa o turno. Mais uma vez. Temos 20 de novo. E daí nós vamos ativar aqui a arquitetura do consumidor, certo? Agora eu preciso de pedra, eu preciso de... Ah, eu gosto. Porque pra ativar aquilo lá, galera... Aquilo lá é uma construção, na verdade. Uma construção de recursos. Não. Eu tenho que ter acesso ao pedreiro, tá? E o pedreiro, ele produz blocos... Eu tenho que ter blocos de pedra, na verdade. Eu tenho alguns aqui até. Ah, então isso tá ok. Mas eu preciso agora minerar pedra e transformar essa pedra em uma pedra lapidada, né? Uma pedra em blocos. Ah, então vamos passar o turno aqui, porque a gente precisa de grana. Nosso dinheiro até que tá indo bem, né? 3 de tecnologia, ok. Cara, fóssil, eu realmente estou intrigado com isso aqui. Isso aqui vai me dar minério, simplesmente? Será que é isso? Vamos dar uma olhada aqui nos recursos, galera. Vamos ver aqui, looting, como é que a gente tá? Tá produzindo pão, né? Tá produzindo trigo. Tá tranquilo, né? Tá positiva a produção aí, então maravilhoso. A gente tá produzindo aqui algumas furnitures, né? Imagino que isso dê alguma grana pra gente. Ele não queria aparecer aqui no negócio, né? Não aparece aqui. Simplesmente a população tá feliz com isso. Beleza. Tranquilo. Mais um turno, ok? Com esse turnozinho aqui dá pra gente pegar fóssil? Não dá porque eu preciso de lanças, né? Isso aqui... Oh, crap. Eu cliquei sem querer, galera. Não queria isso aqui. Eu ia pegar paliçada. Tá bom, tá bom. Não mata, não. Não mata, não. Deixa eu voltar aqui. E agora a gente consegue produzir isso aqui. Produz fundos de lã e pedra. Tá. Só que eu não tenho acesso a lã, né? Então não adiantou. Tem aquilo ali. Tem que ser lã e pedra. Interessante. Só que eu tenho que ter ovelha, certo? Pra produzir lã. I don't know. Beleza. Vamos construir uma pedreira aqui. Tá. Vamos construir uma pedreira aqui, ó. Não dá? Como que custa a pedreira? 10 mil. Uau. É dinheiro pra caramba. Mais um turno. Mais um turno. Ok. Agora vamos fazer uma pedreira. Faz a pedreira aí. Ok. Isso. Perfeito. Deixa eu vir... Aqui... Cadê? Tecnologia. Ok. Beleza. Eu quero paliçada, lanças, eventualmente, depois fóssil. Fóssil é 20. Ok. É 15. Tranquilo. Ok. Vamos lá, galera. Tem uma caravana ali. What? O que a caravana tá fazendo? Ela tá me dando dinheiro? Pera aí. Why? Posso vender coisas? Cara, como que eu trabalho com essa caravana? Tô interessado nisso. Ó, eu estava interessado nisso. Aparentemente eu não consigo... Eu nem clicando aqui em cima aparece a opção de eu interagir com ela. Tá vendo, galera? Será que meu inimigo já tem caravana? Ah! Olha o tamanho desse cara. Míquens colonos. Ele tem duas cidades? Não. Isso aqui são colonos. Isso aqui... Cadê? Não. Isso aqui simplesmente tá indo fazer outra cidade. Agora cadê a cidade principal dele? Mais outro colono. Uau! O cara tem colono pra caramba. Como que ele fez isso? Quero fazer isso também. Deixar espelhar, excluir, criar alfândega, recrutar mercenários. Pera aí, eu quero... Why? Eu quero fazer isso também, pô. Tá zoando. Eu quero sair colonizando a galera também. Como que eu faço isso? Galera, obviamente eu não vou achar o lugar, né? Porque eu ainda não pesquisei a tecnologia. Eu tenho que pesquisar isso aqui, ó. Extensão, tá? Extensão é 25 de tecnologia. A gente vai fazer isso então pra testar. Um... Vamos passar mais um turno aqui depois. Passou mais um turno, tranquilo. E agora vamos lá. Tá, vamos aqui. Escrever extensão aqui. Beleza. Será que eu recruto como exército? Não creio que seja. Não creio que seja como exército, não. Tá? Vamos olhar aqui. Aqui eu tenho paliçada, eu já deveria ter construído ela. Não construí, não sei porquê. Beleza, então... Será que a galera, ela... Não tá aparecendo aquilo ali. É difícil de pilhagem. Excluir nada. Criar alfândega, não. Recrutar mercenários, eu também não quero recrutar. Como que eu vou conseguir fazer colonos? Será que é no exército? Não, acho que seja no exército. Não, definitivamente não. Opa. Mosqueteiro, ok. É, definitivamente não, galera. Definitivamente não. Tá, não tenho a mínima ideia como que se faz então. Tá bom. Passa o turno aí. Let's go. Talvez seja automático, né? Talvez seja automático. Bom, o que eu vou fazer, galera? Eu vou encerrar esse episódio aqui. Eu vou encerrar esse episódio aqui. Eu espero que vocês tenham gostado. Isso aqui é minha caravaninha. Posso clicar nela? Também não. Eu vou encerrar esse episódio aqui. Eu espero que vocês tenham gostado, né? Eu acho que já deu pra ter uma ideia aqui de o que se trata o jogo. O jogo é um jogo bem interessante. Me chamou muita atenção. Acho que tem muita coisa ainda pra explorar dentro dele. Se vocês gostaram, deixa o like, tá? Eu posso trazer mais episódios. Isso aqui pode virar uma minissérie. Vai depender do respaldo que vocês me derem. Tá bom? Mais pra vocês ter visto comigo. Aquele abraço do Aki. Até mais. Tchau, tchau.